Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, esse vídeo é um alerta. Pra você que não me conhece, muito prazer. Eu sou o Tiago Rocha, o seu amigo fofoqueiro de todas as manhãs, porque seis e meia da manhã tem live aqui no canal. Mas eu quero fazer esse alerta pra você, porque a própria Regina Cazé falou. Ela falou que utilizou, eu vou mostrar o vídeo pra você, da Regina, explicando tintim por tintim. Mas preste bem atenção. Ela foi colar os cílios e aí passaram aquela cola. No que passaram aquela cola, deu uma infecção grave no olho dela. E ela só foi perceber muito longe aqui do Brasil, ela tava em Nova York. Como é que aconteceu? Ela ficou, inclusive, com o olho muito inchado. Eu vou mostrar pra você o vídeo, quero que você me responda essa pergunta. Você já se utilizou desse tipo de cílio? Você já se utilizou desse tipo de cola? Já teve algum problema? Sim ou não? E se você já teve algum problema, escreva aqui qual problema você teve pra gente trocar informações com essa galerona, com essa família que se reúne aqui no canal. Antes, eu quero pedir pra você colocar o joinha no vídeo, pra você não esquecer de se inscrever no canal e pra você também tocar o sino. É porque tocando o sino, você ativa as notificações. Aí, sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí e não vai pagar nada por isso. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Olha só o que a própria Regina Cazé explicando todos os perrengues que ela passou e, olha, quase deu problema mais sério nos olhos. Olha aí. Então, eu não contei nada pra vocês aqui, porque era Natal, Ano Novo, de férias com a família toda. Mas eu tive um crosse muito brabo no olho, muito chato. Eu já saí do Brasil, eu tinha feito um evento de horas e foi aplicada uma cola de cílio. Tô muito cuidado por isso, super strong, super strong. E entupiu todas essas saidinhas, meu olho parou de lubrificar. E um pedaço da cola ficou colado no meu olho, na córnea. Eu tive uma lesão química na córnea. Mas nada disso parecia que tava acontecendo, só que eu tava com tensão. Só que lá em Navarro, que foi piorando, e o ar frio, e o aquecimento, e o avião, eu tive o meu olho quadro, isso eu vou também de seco. Fui cinco vezes ao oftalmologista lá e ele disse que tava bravo, que tava parecendo as crateras da lua. Foram cinco dias, porque todo mundo passeava e tudo ia trancada no hotel, sendo que dois dias eu fiquei sem enxergar, tudo embaçado. Eu lavava a boca, fazia tudo e não enxergava. Fiquei desesperada, um pesadelo, foi muito ruim. E eu só pensava nela, Santa Luzia. Só pensava na Bahia. Quando eu chegar na Bahia, eu vou lá pegar essa água aqui, ó, milagrosa, pra lavar meus olhinhos, pra terminar de ficar boa, fazer como a minha avó fazia. Santa Luzia passou por aqui, no seu cabalinho, no meu cabelo. Eu já tinha conversado com ela também, queria trazer o João aqui. O João também teve um troço bravo. Ó, tudo isso é pra vocês tomarem cuidado. A cola de cílio, a maquiagem que põe no olho. Mas o João, ele tava num show, e aí pipocou aquele troço de soltar papel picado. Sendo que lá, dentro, tinha um chumbinho, algum objeto, que feriu o olho dele bem no meio, e perdeu a visão de um olho, a visão central. Só tem em volta. E desde lá eu tô dizendo, João, tem que ir lá conversar com Santa Luzia. Aí a gente veio, nós dois. Eu pra agradecer, que eu melhorei a berça, e ele também. Que apesar da lesão, ele tá enxerando, e tá tudo certo. Eu sou apaixonada por essa santinha. Você viu aí? Viu o que a Regina Cazé passou? Às vezes a gente olha, esse negócio de maquiagem na internet, tal, não sei o que, as blogueiras fazendo, mas você não tem a dimensão do que pode acontecer. Por isso que eu coloquei aqui no canal, esse vídeo pra você ficar sempre alerta. Tiago, devo usar? Eu acredito que você pode usar. Mas claro que com parcimônia. Tome muito cuidado. Porque o problema não é o profissional que aplica. O problema é o perigo dessa história, dessa cola. Então tome muita atenção. Pra você que chegou até aqui, não deixa de escrever aqui embaixo Regina Cazé. É, escreva aqui embaixo Regina Cazé, porque aí eu sei que você chegou até o final do vídeo. Se você não colocou o seu joinha, coloque o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e toque o sino pra ativar as notificações. Porque aí sempre que uma fofoca nova pintar por aqui, você vai receber em primeira mão e vai ficar muito mais informado do que seu colega, do que a sua colega que não está aqui no canal. Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau! Olha o Tiago Rocha aí, gente! E aí, gente! Tchau!